Caralho bicho, ele quase pisou fora da pista hein, quase pisou na pegra mano, se pisa na pegra ele dá ruim hein Fala aí camarada, beleza? Estamos começando mais um vídeozão pro canal Microforce, pra quem não me conhece meu nome é Júnior e hoje com a terceira parte do acelero no hangar nesse domingão aí, o pessoal do hangar acelerou, é boa né, organizou esse acelero aí, enfim, e a gente vai trazer todas as imagens, o conteúdo do que tá acontecendo, o que tá rolando na pista pra vocês hoje, um detalhe especial ó, quem acompanhou os outros vídeos já viu, hoje tem cronometragem, ô saudade que dá do AIC né, mas como eu falei anteriormente em Curitiba e região, hoje o lugar de acelerar é aqui ó, é no hangar drift, mano, cola aí, fala com o Diogo mano, eu vou falar pra vocês, pra você passar um dia inteiro acelerando aqui, o que ele perde, a taxa de inscrição é baratíssima mano, baratíssima, então não tem desculpa mano, cola aí, vem falar com o Diogo aí, ele vai te receber bem, vai te explicar tudo como é que funciona, todo o pessoal que trabalha com ele é muito gente boa, todo mundo muito atencioso e não vai deixar nenhuma dúvida E cara, lembrando né, o lugar de acelerar é na pista, então cola aí, vem acelerar no hangar aí, que você vai se divertir com certeza E pra você que não conhece a Microforce, a Microforce tem vídeos de segunda a sexta, às 18 horas e todos os dias, meio dia, tem os vídeos shorts, que são os cortes do canal né Eu tenho um Opalão Turbão 76SS, tenho a Mariona 5Tec, tenho o Getão Turbão Stage 2, mano, tem vídeo com força desses carros aí Então, eu recomendo pra você, que se inscreva, você não vai pagar nada, é um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinha pra nós aí, beleza? Isto posto meu nobre, fiquem com a terceira parte dos rachão, do que que tá rolando hoje no hangar aí, beleza? Bora lá Puta que pariu, não sai da barba? Puta que pariu, não sai da barba? Puta que pariu, não sai da barba? O que é isso? O que é isso? Aquele ali acelera e freia, né? Aquele não tem problema Além disso, ele ainda usa pneu ladrão ainda, mano Caralho, bicho Ele quase pisou fora da pista, hein? Quase pisou na pedra, mano Se pisa na pedra, ele dá ruim, hein? Porque talvez seja na boa pra sair da caixa O que é isso? 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 Zona vermelha vez eu falei lá vou mostrar se cara que eu quero pra vocês aí o cavelão do mal a velhona vermelha Ainda bem que eu falei pra vocês que é uma bebê vermelha, vocês não iriam ver, né? O sol traz a família aí, dentro e boa! Isso aqui tá dizendo que é um dianteiro turbo B, ó! Os pneus, mas tá sem Santo Antônio, que tá montando Bom? Beleza? Vamos lá! Tem um chevetão lá do outro lado, lá também. Lá tem um gofão, um aldizão. Carachola. Acho que aquela paratinha que tava nos últimos vídeos aí, porra, paratinha do mal, hein, mano? Tem uma galera, hein, Patinho? Já hoje já vi esse bug dando acelerada. Agora a pista parada, tem horário intervalo. A galera na resenha ali. Boazão, bonitão! Esse vetro aqui, se não me engano, é turbo, ele já tava nos últimos eventos aqui. Do mal, esse vetro. Chevetão, turbão. Olha o gujazinho do mal. O gujazinho do mal daqui. Acho que passou salame muita gente no último evento de TV. O gujazinho do mal daqui. O gajinho do mal daqui. É isso aí cabra, valeu para quem veio até aqui, essa foi a terceira e última parte, a parte final dos aceleros do hangar esse domingo, valeu para quem assistiu, valeu para quem veio até o final do vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar teu like para dar aquela amorazinha para nós, beleza, valeu, até a próxima!